Fim de ano na área, eu não vou ficar duro com a família não, eu vou ter que dar uma dura em alguém. E é bom, hoje eu tô afim de dar uma dura, hoje eu só não dei uma dura na patroa, porque ela já tinha saído. Olha, jogada é a seguinte, custa o que custar, quem gostar, gostou, quem não gostou, gostar. Primeiro o cara que passar na área aqui, a gente dá uma dura dele, certo? Tá certo, muito certo, certíssimo, certíssimo. Lá vem um cara, lá vem um cara, para, 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 para a carreta aí, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, saindo do carro aí, saindo, saindo. Que eu só tenho esse no parque, peraí, olha a mão, olha a mão. Vai descendo devagarinho, devagarinho. O que que tá vendo? O que que tá vendo? Eu sou de paz, sou de paz. Olha a mão, geral, geral na carreta aí. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Não tá banca não, aí não, aí não. Não tá banca não. Aí é contra a mão. Queremos ver toda a tua documentação, carteira de identidade, habilitação. TRU e NECC, carteira de trabalho para suporte, ICC e SPASET. Queremos ver tudo, tudo. O IPVA, TCU, fundo de garantia, TCA. E tem mais, cara. Vou querer também ver a tua certidão de bom antecedente. Conta de gás, conta de luz, conta de telefone, telefone. Não se tiver direito, vamos nessa aqui. Tá aí, ó. Se faltar alguma coisa, é a carteira do Fábio Framengo, que o Veloso tá resolvendo lá. É a carteira da Mangueira, que tá um pouquinho atrasada. E a vacina é um problema que eu tive lá com o Framengo. Ficou vacina? Somente o senhor. Foi sob o cutáneo? Não, foi no braço. Ih, o malandrado não vai, né, sob o cutáneo, né? Bom, tome pirulitante. Calma, calma, calma. A gente vai ter que dar uma revista no veículo. Tem que dar uma geral, derrepentemente, cara, você tem que compreender. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Tu pode estar com o veículo aí na irregularidade, falou? Pode não me levar, Isamal, mas no veículo não vai nada. Porque tá tudo em dia. A gente tem que ver. A gente tem que ver. Extintor, extintor. Extintor, extintor. Tem que ver se o extintor tá com a carga certa aqui, o cara. Deve... Extintor. Extintor. Extintor tá em dia. Não, a pressão tá boa, a pressão do extintor tá boa. Beleza. Não queremos forçar barra nenhuma, tudo certinho. Agora, triângulo. Triângulo. Pode exibir o triângulo. Opa, o macaco. O macaco tá aí. Macaco. Turim, contra a regra, sai. Aí. Que isso aí? Turim, turim. Tá uma banana, turim. Aí, ó. E a do cara aí? Já posso me pirulitar, né? Que eu tenho um contramarcado com o gadinho aí. Parece que o cara tá limpo. É, vamos ter que liberar o sujeito, né? Foi até bom, rapaziada. Então, jogo limpo. Casa comida, tremendo por meio, fora o barco. Que de mumu tá raspando. Opa, opa. Opa, peraí. Peraí. Opa, olha no dedinho aqui. Hum, cocô de passarinho no capu. O que que tá vendo? Pô, meu. Cocô de passarinho. Cibitão. Negativo. Mas, peraí, não tô entendendo a legislação. O que que eu tenho a ver com o barro do passarinho? Por acaso eu tô aqui pra ser regulador de farebe de passarinhos? Pois é, meu amigo, o negócio é o seguinte. De acordo com a lei 257, o veículo não vai conseguir seguir viagem. A não ser, a não ser, a não ser. Que o senhor vai deixando aqui um pouquinho, um cafezinho pra gente. Eu não alivio, eu não vou aliviar. Coloca a visada. O cafezinho. Vou deixar o cafezinho. Cafezinho já é. Se o problema é um cafezinho. É. Já podia ter falado. Pô, vai sair um cafezinho. Tá saindo um cafezinho pra malandragem? O negócio é se explicar. Quem tem boca vai a nove igual a suma, ouro? Aí, cafezinho pra malandragem. Se segura quem pode. Ah, pô. Ah, pô, eu não tô te entendendo, o negócio. Tá ralo? O nosso negócio aqui, procura chegar. Procura chegar junto. O nosso negócio na realidade aqui, a gente tá querendo mesmo é uma cervejinha. Ah, deu pra sentir. Ah, eu tô na missa e vocês tão pensando em pagode. Pô, finalmente o cara entendeu, hein? Ah, agora parece que... Tá saindo duas lourinhas suaves pra malandragem, que de mumu sempre traz um álcool satisfatório pra abastecer a goela da malandragem. Peraí, 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 meu, peraí. O senhor não tá entendendo. Eu tô perdendo a paciência. O negócio é o seguinte. O que a gente tá querendo, meu amigo, é o leitinho das crianças. O leitinho, o leitinho. Você não explica. O que é o paciente? Entendeu? O leitinho das crianças. Ah, agora você entendeu. Entendeu? Aliás, é como já dizia São Biredito. A malandragem é a salvação nacional. Tá entendendo? Olha o leitinho das crianças. Olha o leitinho. Aplica. Até se souber fazer o jogo, dá pra dar uma mamada aí. Falou? Leitinho das crianças, né? É. Ô, campeão. Senhor. Olha dos meus olhos. Não? Olha dos meus olhos. Não é o meu forte. Não olha que tu vai sentir. Tu vai sentir. Saca bem o que nós dois estamos querendo. Realmente. Nós estamos querendo um agrado. Ah, agrade. Até que enfim você entendeu. Ah, isso aí, isso aí. O que a gente faz pra não tomar o Aduris. Pô, meu, olha o coisinho, olha.